Música Governo em porta-fós, Tonelada Ri, Hunhat, Rusi Cambosa, do atende situação na emergência. Governo em porta-fós, Tonelada Ri, Hunhat, Rusi Cambosa, do atende situação na emergência. Governo em porta-fós, Tonelada Ri, Hunhat, Rusi Cambodianê, ou de atender na cidade de Timor-on-Nian e a situação de emergência. Se fosse tonelada de Rihun-Hat e a quinta semana o governo se tomou na tonelada de Rihun-Rua não se reentam tonelada de Rihun-Rua e aceitou no Timor-Leste e no fulho de fevereiro de Lara. Conforme a política do governo do governo de Rihun-Nian fosse só o governo e o governo de Rihun-Rua e o decreto-lei nº 76 e a competência para Rihun-Mekai senhor ministro coordenador dos assuntos econômicos senhor Francisco Calvoa de Lai também da Némaca com a decisão só se fosse da Né Loura e Maio a tubele reserva aí a armazém o de Nuneb ele atende necessidade de ser a Némaca urgente liga a Rihun-Rua e tem tempo bailar o Naro com a situação de bala que liga a situação de mercado em decisão, a tufã a tu distribui o modelo Ransá e a Fátima Nessa ministro do Comércio e Indústria afirma governo de Rússia centro logística nacional se rarê o mecanismo de Né Bediac onde lança o mercado no destaque a importância da produção local a tubele depende da importação o mercado no destaque a importância centro logística nacional se rarê para tubele a tubele operação mercado no nebile normaliza preço mas importante importante liga então a gente tem que fazer produção rai laranja produção fós e rai laranja não é o mais importante liga também a gente tem que ter política de subsídio para normalizar não é o tempo na hora não é o tempo não é o tempo não é o tempo importante liga então a gente tem que fazer produção e rai laranja 4 toneladas rio rai social e rússia acordo entre o governo timor-leste no cambódia o total orçamento dolar americano todo contolo onde antecipa a situação emergência durante fulano março Matheus Romário Tito Silva Zemen